E aí E aí Tem provo Não Fliar não O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí Tchau! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo o outro, você vai comer para comer nada. o que é um o que é um o que é um é um é é é é é A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. Quando o chão, ele vai ver os pão. Aqui, o chão é Tây Bát Quang. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.